E aí, paixão! Às vezes eu fico pensando que consigo te esquecer Como se isso fosse possível, seria fácil resolver Descobri que é tarde demais pra esconder Que te amo Não dá mais pra ficar calado Eu quero você do meu lado Vem pra mim que eu te chamo Quando eu penso em você Meu coração fica frio Paixão e saudade entrem ao frio E me faz perder a razão E esse amor que está em mim Que permaneça Não adianta tirar da minha cabeça O que não sai do coração E eu também não posso esquecer Do meu amigo Gino Rios Alô meu amigo Vitor Zé Alô Eugênio, tamo junto nego velho As vezes eu fico pensando que consigo te esquecer Como se isso fosse possível Seria fácil resolver Descobri que é tarde demais pra esconder Eu sei que te amo Não dá mais pra ficar calado Eu quero você do meu lado Eu quero você do meu lado Eu quero você do meu lado Vem pra mim que eu te chamo Quando eu penso em você Quando eu penso em você Meu coração fica frio Paixão e saudade entrem ao frio E me faz perder a razão E esse amor que está em mim E esse amor que está em mim Que permaneça Não adianta tirar da minha cabeça Que não sai do coração Quando eu penso em você Quando eu penso em você Quando eu penso em você Meu coração fica frio Paixão e saudade entrem ao frio E me faz perder a razão E esse amor que está em mim Que permaneça Não adianta tirar da minha cabeça O que não sai do coração Não adianta tirar da minha cabeça Legenda Adriana Zanotto